Na noite de ontem, sexta-feira, 17 de setembro, um grave acidente ocorreu na rodovia BR-369 em Ubiratã, no oeste do Paraná. Uma mulher de 43 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente entre um veículo Hyundai ix35 e uma caminhonete Fiat Toro. De acordo com informações, o veículo Hyundai seguia na rodovia e, ao cruzar a pista para acessar um posto de combustíveis, o condutor não percebeu a aproximação de uma Fiat Toro, que seguia pela rodovia. O motorista da Fiat Toro não teve tempo de frear e colidiu na lateral do Hyundai. Com o impacto, o carro foi lançado para fora da pista e ainda acertou uma moto que estava parada no local, deixando uma pessoa ferida. A passageira do Hyundai, a professora Cristiane Alves dos Santos, de 43 anos, morreu no local. O veículo era dirigido pelo marido de Cristiane. Ele não teve ferimentos. A filha do casal, que também estava no veículo, foi encaminhada ao Hospital Ubiratã com ferimentos leves. Na Fiat Toro, o condutor não sofreu ferimentos e a passageira foi encaminhada para a casa hospitalar, também com lesões leves. Uma pessoa que estava na motocicleta também ficou ferida e foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves. A perícia e o Instituto Médico Legal de Cascavel estiveram no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. O velório e sepultamento de Cristiane acontece hoje em Cascavel, no Paraná. Radar do Vale, compromisso com a informação.